Olá, meus amados, minhas amadas, paz e luz. Paz e luz pra você, paz e luz pra todos. Sejam bem-vindos ao canal Espiritualidade com Ivete Silva Freitas. Eu peço que se inscrevam, compartilhem e dê um joinha. Não se esqueça, meu bem, de clicar no sininho pra você receber todas as novas notificações do nosso canal. Todos os vídeos meus que você assistir, você deve clicar no sininho, vai aparecer a opção Todas. Clica em Todas e no joinha, assim o YouTube entende que você está gostando do meu trabalho e mandará pra você em primeira mão todas as novas notificações do nosso canal. Pra todos que desejam entrar em contato comigo, os meus contatos para o WhatsApp se encontram abaixo dos meus vídeos. Hoje eu trago pra você uma oração poderosa pra você conseguir dinheiro em abundância, prosperidade na vida. Riqueza é uma oração poderosíssima, muito antiga, considerada uma reza forte dos antigos reis e rainhas. Então, meu bem, você deve fazer essa oração três vezes por dia e fazer por tempo indeterminado. Quanto mais você fizer, mais sucesso financeiro você terá. Consegue entender, meu bem? Então, faça essa oração com fé e pensamento positivo, mentalização. Mentalize o dinheiro em suas mãos. O dinheiro é como chuva caindo em você, você dormindo em cima do dinheiro, se cobrindo com o dinheiro. O universo, tudo que a gente deseja, ele realiza. Quanto mais essas orações, essas mentalizações que a gente faz, quanto mais fazer, melhor vai ser. Porque tudo que você joga pro universo, ele vai devolver pra você triplicado. Muita gente manda pro universo só frases negativas. É, ah, eu não sou feliz, eu não tenho dinheiro, eu não consigo ganhar dinheiro. Ah, porque eu não sei o que eu faço, porque é a minha vida, entendeu? Então, tudo isso vai pro universo, tudo isso é energia. Nada, nada cai no chão. Então, meu bem, vamos fazer e falar coisas boas, desejar coisas prósperas do universo. Porque Deus é a fonte de todo fornecimento da saúde, da paz, da alegria, da felicidade. Muita gente reclama, não tenho sorte no amor, mas vive dizendo. Ah, eu não consigo arrumar um homem que me faz feliz. Ah, porque quando eu amo, ele me trai. Então, meu bem, quanto mais você repetir essas frases, mais você vai atrair o semelhante. Consegue entender? Bom, então vamos a esta oração polerosíssima que os reis e as rainhas faziam várias vezes por dia. Façam comigo oração para invocar o anjo Gadiel. Gadiel, 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 Gadiel. Eu preciso da sua ajuda na minha vida agora mesmo, neste exato momento. Seja qual for o bloqueio consciente ou inconsciente no meu cérebro. Por favor, liberte-me dele para que eu possa ganhar o máximo possível, dinheiro em abundância, ganhar o máximo possível de prosperidade, de abundância, de dinheiro em minha vida. Eu, fulana de tal, preciso da sua ajuda, porque mereço receber o melhor da vida. Esclareça-me, indique-me o caminho que leve à abundância, à prosperidade, a ganhar, receber dinheiro em abundância. Para que eu saiba por qual caminho eu seguir, eu não quero me perder. Ajude-me, ó Gadiel, Gadiel, Gadiel. Eu necessito de sua ajuda ainda hoje. Faça, movimenta o universo e traz-me a ajuda financeira, dinheiro em abundância, para que eu possa ter uma vida próspera, saudável, rica, feliz e abençoada divinamente. Porque assim eu creio, assim eu quero, assim eu decreto. Decretado está, pela lei e ordem divina. Beijo no seu coração, paz e luz para você, paz e luz para todos.